Olá, meus amores! Olha aqui de novo. Bom, nosso vídeo de agora é a correção da aula de ciência. Então, nós vamos estar fazendo a correção, trabalhando o ponto que eu li com vocês, na vida do aula, explicando, né? Qualquer coisa serve, certo? Nós trabalhamos da menininha, que falava que ela não estava nem aí com nada, qualquer coisa servia. Até que um dia que ela descobriu que ela podia escolher as coisas, certo? Então, nós vamos estar trabalhando o ponto. Vou ler novamente o ponto com vocês. Biscoito. A menina gostava. Qualquer coisa serve. Biscoito, a menina gostava. Boneca gostava. Dia de chuva gostava também. Barata também gostava. A menina gostava de qualquer coisa boa e de qualquer coisa ruim. Ela nem pensava. Já ia logo gostando de qualquer brincadeira, qualquer besteira, qualquer programa de televisão, qualquer música ou qualquer nota. Qualquer um, qualquer lugar. Nada precisava ser bom para agradar a menina. Tudo estava bom do jeito que estava e tudo estava em volta dela. Foi ficando com preguiça de ficar melhor e foi ficando de qualquer jeito. Qualquer brincadeira, cada besteira, cada programa de televisão, cada música, cada nota, cada um em cada lugar. Até que um dia, ela ouviu alguém falar assim, essa menina gosta de cada coisa. E ela não gostou, nem um pouquinho disso. Finalmente, existe uma coisa do mundo no mundo de que a menina não gostava. E ela concluiu que podia não gostar das coisas. De outras coisas. E passou a separar as coisas boas das ruins. E começou a entender melhor as coisas. Mas o melhor é que, a partir de então, cada brincadeira, cada besteira, cada programa de televisão, cada música, cada nota, cada um, cada lugar, cada pessoa, cada coisa tinha que ser melhor para agradar a menina. E desagarrar a menina aos poucos, aos pouquinhos, pedacinho, pedacinho por pedacinho. O mundo ficou, o mundo foi ficando melhor, junto com cada coisa. Próxima atividade, trabalhando o ponto. Bom, vou começar a compartilhar com vocês a atividade que será feita agora, certo? Vamos lá? Para a correção. Trabalhando o ponto. Pinte alguns objetos fabricados pelo homem e que aparecem no ponto. Biscoito, boneca, televisão. São coisas que o homem construiu, que o homem fabricou. Então, são coisas feitas pelo homem, né? Então, construídas pela mão do homem. Sol, árvore, pedra, são o quê? Coisas da natureza. Que o homem não fabrica, que o homem não consegue. Cobrinha o nome de coisas criadas pela natureza e que aparecem no conto. Agora sim. Coisas naturais que vêm da natureza. Cadeira. Cadeira, livro, chuva. Chuva vem da natureza. Biscoito, janela. Barata. Por que barata? Barata é um animal, é um inseto que é criado pela natureza. Assim como na história, qualquer coisa serve, temos muitos elementos dos quais não fazem bem. Ajude a menina a separar as coisas boas das ruins. Marcando com o x. Ó, estudar é bom. Jogar lixo, poluir o rio, é ruim. Então, marca o x. Deixar o lixo aberto, exposto para moça, criar larvas, essas coisas. É ruim, marca o x. Maçã faz bem à saúde. Então, é bom. Flores, alegra o ambiente, né? Então, é bom. Desenhe no espaço abaixo. Resposta pessoal. Coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Certo? Vamos lá. Alguns objetos, eu dei aula para vocês, eu mostrei na videoaula. Alguns objetos que são fabricados e utilizados, feitos com materiais da natureza. Outro criado pelo homem, reciclagem e tudo mais. Então, vamos lá. Desenhe alguns potes de vidro para guardar os biscoitos. Então, faça aqui, lá na página do 100, não, 171. Cria os potes e guarde os seus biscoitos. Certo? Aqui tem um exemplo dos potes, assim, como vocês podem fazer. Continue construindo o muro. Lembre-se que vai precisar de barro para fazer o tijolo. Então, aqui estava aqui. Então, complete o murinho do jeito que deve ficar. Olha como deve ficar o murinho. Certo? Quem não fez o murinho assim, olhem aí a correção, façam a correção, viu, pessoal? Circule os elementos naturais utilizados na fabricação de objetos. Lembra que eu falei? Alguns objetos são feitos de materiais vindo da natureza. Madeira, vem da árvore, então é da natureza. Barro, também. Tecido? Não, o homem fabrica. Plástico, é fabricante. Vidro, também. Ó, metal. Metal vem da natureza, certo? Página 172. Usa a legenda e indica o material utilizado para construir madeira e barro. Então, vamos lá. Vaso? Barro. Mesa? Madeira. Prato? Barro. Tigela ou bacia? Barro. Cadeira? Madeira. Então, madeira, cadeira e a mesa. Um mesmo objeto pode ser feito com materiais diferentes. O copo, por exemplo, pode ser feito de plástico ou de vidro. Desenhe outros objetos que você conhece. Panela, garfo, faca, tudo é feito de metal. Deixa eu ver. Cadeira, sofá, estante pode ser feito de madeira. Então, use a criatividade fácil. Pinte este lindo vaso de cerâmica com giz de cera, certo? Vamos lá. Atividade na página 173. 173. Com a ajuda de um adulto, recorte de jornais ou revista objetos feitos com plástico, madeira, argila e metal. Então, vocês irão fazer essa atividade livre. Complete o quadro escolhendo dois objetos construídos com diferentes materiais existentes em seu quarto. Então, vocês vão lá no quarto, vão desenhar o objeto e vai falar com o que ele é feito e o que você usa, certo? Próximo, página... Próximo, página... Vamos lá. Agora, é preciso reciclar. É preciso reciclar. Reciclar o lixo é a solução para acabar de vez com a poluição. O que é reciclado? O que é reciclado logo se transforma e a gente reutiliza mais de outra forma. Plástico vira bola, papel vira sacola. E é só ter consciência com o que se joga fora. Na hora de jogar, separe o lixo direitinho. Assim, você terá um mundo muito mais limpinho. Reciclar, reciclar. É preciso reciclar. Reciclar, reciclar. A gente tem que reciclar. E o lixo transformado não será mais despejado. Nos campos dos rios, nas ruas e cidades. Para a nossa felicidade, reciclar, reciclar. É preciso reciclar. Reciclar, a gente tem que reciclar. Faça o símbolo da reciclagem. Este aqui é o símbolo da reciclagem, tá? Eu espero que todo mundo tenha desenhado corretamente. Vamos lá. Observe a cena. Agora, responda. Quem é responsável pelo lixo? Nós. Nós somos responsáveis pelo lixo. Porque se eu jogo o lixo na rua, deixo o lixo jogado em casa, no quintal, o que vai acontecer? Poluir, vai trazer insetos. Nossa, muita coisa nojenta. Então, devemos o quê? Cuidar do lixo. Nós somos responsáveis pelo lixo. B. Onde e como devemos descartar o lixo. Em locais adequados e corretamente. Separado por categoria. Lembra que eu falava? Lixo orgânico, resto de alimento. Metal, plástico, papel e vidro. Certo? Vamos lá. C. Para que esse lixo deve ser separado por categoria? Para que ele possa ser utilizado ou reciclado. Se eu separo o lixo onde é plástico, eu posso depois ir lá pegar um plástico, transformá-lo em objeto, um brinquedo. Assim pode ser o vidro e tudo mais. Além da identificação por escrito, qual é a importância dessa de... Deixa eu ler de novo. Além da identificação por escrito, qual é a importância de essa identificação ser por cor? Justamente. É importante ser por cor porque tem muitas pessoas que não sabem ler. E não sabendo ler, elas podem identificar cada coletor de lixos separadamente, por cada categoria, através das cores. Então, vamos lá. É importante para que ainda... Para aqueles que ainda não sabem ler, pois poderão identificar a lixeira pela cor. Olha que interessante. Então, se eu sei a cor, eu vou separar o lixo corretamente, mesmo não sabendo ler. Vamos lá. Então, ouça a leitura e liga o significado das palavras. Transforma... Então, tem reaproveitar e reciclar. Reaproveitar. Aproveitar ou usar novamente. Então, reaproveitar. Eu posso pegar uma garrafa de vidro, posso reaproveitar ela fazendo um enfeite, usando ela com água na geladeira. Eu posso reaproveitá-la de várias formas. Então, reciclar é quando eu pego, transformar material já usado para uma nova utilização. Por exemplo, eu pegar um material já usado e transformar ele em algo novo. Certo? Faço um X na alternativa correta, que explica o que é lixo orgânico. Lixo orgânico são restos de plásticos, vidros e garrafas pet? São restos de alimentos, como carnes, frutas e verduras. São alimentos que vão acontecer o que é a decomposição deles rapidamente. Lá na página 179, página 179. Complete as frases de acordo com o texto. O texto que eu li para vocês lá na videoaula. Então, vamos lá. Reciclar significa reaproveitar, reutilizar, recriar, renovar tudo isso. Onde vai estar? Ah, isso tudo vai estar nesse textinho aqui que a tia leu para vocês. Lá na videoaula. Certo? Aqui. E aqui. Tá vendo? Olha aí, deixa eu ver aqui, né? X de trabalhar. Opa, aqui também, certo? Então, vamos lá? E os jornais, as revistas e os cadernos velhos, certo? Por exemplo, podem ser transformados em papéis. Então, pegar os jornais, as revistas, reciclar corretamente e enviar, eles vão ser transformados em papéis reciclados. Eles são papéis bonitos e que vocês vão trabalhar e tudo mais com eles. Da mesma coisa, a gente trabalha com o branco. E letra C. Nós somos responsáveis pelo lixo. Devemos descartá-lo em locais adequados e separá-los corretamente. De coleta seletiva do lixo é um processo que consiste na separação e coleta diferenciado. Como eu já falei, papel no papel, plástico no plástico, vidro no vidro, metal no metal e orgânico no lixo orgânico. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu tenho um para metal, dois para papel, três para plástico, quatro para orgânico e cinco para vidro. Resto de comida, casca de fruta, orgânico, quatro, caderno velho, jornal usado sem revista, dois, papel, garrafa, pote plástico e caneta, três, plástico, olha aqui, três, espelho quebrado, lâmpada, copo quebrado, cinco, vidro, latinha, pedaço de ferro velho, panela curada, me, pausa, certo? E aí nós terminamos nossa correção de ciência. Lembrando, fazer a correção? Pause o vídeo, faça a correção, veja se vocês conseguiram. Quem conseguiu responder tudo, parabéns. Quem não conseguiu, vamos fazer a correção, meninas e meninas, tá? E até a próxima. Lembrando que, na aula de sexta-feira, na aula Zoom, eu irei pedir os livros para olhar os desenhos e as atividades que são pessoais, que vocês vão responder sozinhos, tá? De acordo com o que vocês compreenderam. Meus amores, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.